O Bolsonaro não tem condições de continuar presidente no Brasil Tem que sair porque é criminoso, tem que sair porque ameaça a democracia Tem que sair porque é suspeito de ligação com a milícia E não temos que hoje perguntar quem mandou matar Marielle Franco E se ligar o Bolsonaro a esse crime, ele vai ter que sair do Palácio do Planalto Direto pra Papuda, ao genado, como diz o presidente da população Nós não queremos tirar o Bolsonaro pra botar o Mourão não Onde está o seu TSE pra investigar os crimes que foram cometidos na eleição E esse processo pode levar a cassação da chapa e novas eleições em 90 dias Vamos dizer pra continuar